E aí pessoal, só de boa? É, cuidado tiozinho Vamos ali no Barata, só dá ideia De manhã nunca tem muita coisa pra fazer mesmo, só trabalho mais tarde, então Vamos lá jogar uma conversa fora Friozinho gostoso, só que não Tô fazendo solzinho, mas frio Esse Cruze é bonito pra caramba, eu gosto de carro bonito, você é louco Posição Race, hein? É, pra acelerar, senão não desenvolve mais Ah, dia bonito da porra, você é louco Acho tão bonitinho as nuvens branquinhas assim Ó, o céuzinho azul Ó, legal Ai 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 E aí E aí E aí E aí Fechou o farol Seja por isso, nós quebra aqui por dentro Aí nós já Já driblamos dois faróis E aí Ah, que foi nessa decidir aqui que o FDP lá Foi ultrapassar aqui pela De direita E acertou o Slider da minha moto E aí Precisa fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí Eu fiz vídeos pra caramba ontem Vários vídeos Só vídeo louco Devagar, devagar Devagar, devagar E aí E aí São duas motos e a impressão é minha E aí 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 Para aqui atrás do carro, ó E aí E aí Chegamos aqui pessoal, abraço e até o próximo vídeo